Quero que você me traga Quero que você me trombe Que você me estrague Quero que você me beije, baby Que me beba e bave Quero que você me pinte Que me pegue e pague Que você me cubra, que você me cobre Que você me cure, que você me core Que você me casse E que você me coce Quero que você me adote Quero que você me exploda Que você me explore Quero que você me cheire Quero que você me xingue Que você me choque Que você me livre, que você me leve Que você me lave, que você me lave E que você me love Traga, trague Pegue, pague, xingue, explore Shame, chore, choque Livre, leve, leve Quero que você me beije Beijo, baby, baby Beijo, baby, beije Baby, baby, beije Baby, baby Beijo, baby, baby Baby, baby Baby, baby Quero que você me pinte Que me pegue e pague Que você me curra Cobre, recule Corre, case E que você me coce Que você me livre, que você me leve, que você me lave Que você me lave, que você me louve E que você me love